Seguindo aqui a nossa viagem na cidade de Caruaro, dia 28 de março de 2020, está passando um período histórico, começa tudo parado, hoje é sabadão, esse pessoal está em casa ainda de quarentena, seguir em frente, passando nos lugares mais movimentados aqui da cidade. Nesse momento estou passando aqui na Via Parque, para quem conhece a cidade aqui, em frente do INSS, o pessoal fica aí fazendo seus exercícios, mas está sem ninguém, parado, parado, parado. Tem um guardinha ali, já fazendo a segurança, para orientar o pessoal, tem que ficar em casa, mesmo contra o gosto do presidente. Via Parque, vamos seguir em frente aqui, o canal E-Moto Nordeste, esse aqui está clicando agora nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Vem só, em dias normais, isso aqui o trânsito está tenso, meu amigo, não sei se está assim de boa, é? Está tenso. Vem só, você seguindo em frente aqui, você vai sair no Alto do Moura, você vai sair na BR-104, de lá você pega a cidade da Alto do Moura, que é um dos pontos turísticos da cidade de Caruaru. Algumas pessoas ainda se aventuram, fazer sua caminhada e tal, ficar no banquinho conversando, coisas que o Ministério da Saúde não adverte, né? A cidade de Cardo, só até a festa do Moura, só que você, tanto que você, tanto que ele para ver a vida, você vai sair,wing a bootspadra, давно distra, mas agora você está olhando muito, você vai sair Voor Cle Watching, Encerrando aqui mais um empaque